Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje para falarmos sobre a matéria, a estrutura da matéria. Em muitos anos os homens já se preocupam com isso. Para vocês terem ideia, no século V a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito já se preocupavam e tentaram descobrir de que a matéria é constituída. E aí eles já, no século V a.C., já disseram assim, olha, a matéria é constituída por uma partícula tão pequena que ela é indivisível. E a palavra indivisível no grego é átomo. Então, átomo significa indivisível. Logo depois, ainda antes de Cristo, o filósofo grego Empédocles disse que toda a matéria é constituída apenas por quatro elementos, terra, ar, fogo e água. E somente vinte séculos depois, vejam só, somente vinte séculos depois, foi que veio o inglês John Dalton criar a primeira teoria atômica, a teoria de Dalton. Então, o que é que Dalton dizia? Dalton dizia que o átomo é uma esfera maciça, homogênea e indivisível. Como se fosse essas bilas, essas bolas de gude que se brinca com elas? Então, essa é a primeira teoria atômica criada, desenvolvida através de experimentos pelo físico inglês John Dalton. Só uma observação, né? Você já viu falar da doença chamada Daltonismo, aquela dificuldade que se tem entre distinguir entre o vermelho e o verde? Por que o nome é Daltonismo? Porque era a doença de Dalton. Depois a gente vai falar sobre isso em outro momento. Depois da primeira teoria de Dalton, cem anos depois, aí veio o J.J. Thomson. Thomson, ele criou um modelo chamado pudim de passas. Nesse modelo é como se fosse uma torta, digamos, vamos falar, um açaí, um prato com açaí. A gente colocasse em cima desse prato de açaí, cerejas. Então, o açaí seria o fluido positivo e as cerejas em cima seriam as partículas negativas. Lembrando que Thomson, através de seu experimento com raios católicos, ele descobriu o elétron. Então, aí já caiu por terra a teoria de Dalton, porque aí ele já tem o fluido positivo e já tem os elétrons em cima daquele fluido que ficou conhecido como o pudim de passas. Logo após o modelo de Thomson, aí veio o modelo de Antefor, que é utilizado até hoje com aperfeiçoamento. Lógico, é bom lembrar, pessoal, que cada modelo desse atômico contribuiu muito para o seguinte. Já no modelo atômico de Antefor, ele já tirou essa história de que o átomo seria algo contínuo, uma coisa só. E ele disse assim, o modelo atômico de Antefor, conhecido como modelo planetário. Por quê? Por quê? Porque diz que o átomo tinha um núcleo com partículas positivas e ao redor desse núcleo, em um espaço bem grande, existiam partículas muito pequenas, no caso, seriam os elétrons, que giram ao redor desse núcleo. Esse sistema ficou conhecido como sistema planetário. O Antefor fez vários experimentos para chegar a essa conclusão. Aí, logo em seguida, teve um aperfeiçoamento do modelo de Antefor, que ficou sendo chamado modelo de Antefor, que é um dos modelos atômicos mais atuais. Hoje, um pouco aperfeiçoado, porque depois desse modelo foi descoberto o neutro, que é outra partícula que se encontra no núcleo do átomo. Bem, o modelo de Antefor não foi falado sobre isso, né? Mas vamos lá. O modelo de Antefor bom. Então, o Antefor, ele aperfeiçoando o modelo atômico de... Bom, aperfeiçoando o modelo atômico de Antefor, ele diz que os átomos descrevem ao redor do núcleo, né? Eles fazem o movimento de forma circular, né? E que esses movimentos são chamados... são camadas de energia, né? Que cada camada de energia tem seu nível de energia característico. E existe até... são as sete camadas de energia. A camada K, L, M, N, O, P e Q. Tá certo? Então, esse modelo de Bohr, de Antefor Bohr, é um modelo atômico dos mais atuais. Mas logo em seguida tiveram várias outras... várias outras... tiveram algumas modificações que a gente vai falar aí em seguida. Hoje nós estamos vendo apenas o básico do básico dos modelos atômicos, desde seu princípio até os dias atuais. Então, se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like aí e comente, tá bom? Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau!